E olha só gente, um susto agora pela manhã no centro de Rio Preto. Um pedaço do reboco de um prédio caiu sobre um carro que estava estacionado em frente do local. O imóvel fica na esquina das ruas Coronel Espínola de Castro e Jorge Tibiriçá. O concreto atingiu também uma pessoa que passava por lá, que ficou levemente ferida e passa bem. A Defesa Civil foi acionada e interditou parte da rua para evitar outros acidentes. Peritos estão no local neste momento fazendo a avaliação para saber se existe perigo de mais desabamento.